E após a derrota para o Palmeiras, o Corinthians agora vira a chavinha para enfrentar o Flamengo, quarta-feira no Rio de Janeiro pela Copa do Brasil. O repórter Jonas Campos acompanhou como foi a segundona do timão, que teve boas notícias para o técnico Jair Ventura. Ressaca após derrota no Clássico? Não dá tempo para isso não. O Corinthians, que ontem perdeu para o Palmeiras, já se reapresentou pensando no Flamengo, adversário desta quarta-feira no Maracanã, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Mais uma missão complicada para o recém-chegado Jair Ventura, que hoje conversou bastante com a comissão técnica, incluindo o ex-técnico e agora auxiliar, Osmar Loss. No campo, apenas os jogadores de linha que não foram titulares contra o Palmeiras e boas novidades. O lateral Fagner, que foi até cortado da seleção brasileira, devido a uma lesão na posterior da coxa esquerda, trabalhou normalmente, assim como o zagueiro Pedro Henrique, fora do time desde o duelo contra o Colo-Colo, por conta de um entorce no joelho. Os dois podem aparecer na equipe. Desfalque certo contra o Flamengo é o atacante Roger, que não pode mais jogar a atual edição da Copa do Brasil, porque já defendeu o Internacional na competição. Amanhã, o técnico Jair Ventura para o último treino, antes do jogo de ida da semifinal contra o Flamengo no Maracanã, treino que será realizado aqui mesmo no CT Joaquim Grava. Na sequência, o Corinthians segue viagem para o Rio de Janeiro. Inclusive, parte de uma das torcidas organizadas promete marcar presença no embarque do Timão, que será realizado no Aeroporto Internacional de Guarulhos, para apoiar o time que não vive lá os melhores dias. Do CT Joaquim Grava, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. Do CT Joaquim Grava.